Música Gente, presta atenção nessa notícia que eu vou dar agora. O fim do mundo tá chegando. Você vai entender isso. Vamos falar agora de tráfico. De narcotráfico. Vou até mudar aqui de câmera, viu Neto? Não é que a polícia prendeu uma avózinha que ajudava o Neto. Não é o Neto, nosso Neto não. Mas o Neto dela, a vender drogas aqui em Campo Grande. Roda aí, Neto. Um jovem, um pai de família e uma idosa. O que eles têm em comum, além de estarem em cana, uma história cabulosa que tem como pano de fundo o drama das drogas. Mas até aí nenhuma novidade. Vamos entender a ligação que há entre os três. Cássio, de 27 anos, é usuário de pasta base. Reginaldo, de 18, é amigo de Cássio e de um menor de 17 anos, conhecido como Dinho, que é dono de uma boca de fumo. Do tal Dinho, que agora está preso na delegacia especializada em atendimento à infância e juventude, os dois compraram algumas paradinhas com 50 reais do patrão de Cássio. Não satisfeitos, eles fumaram o capacete e a moto da empresa. Quer saber onde a idosa, dona Hermelinda, de 63 anos, entra nesta história? No momento da abordagem na residência dela, ela estava com cocaína e maconha na cintura. Então, quer dizer, caracterizando ali que realmente ela estava traficando. A senhora comercializava, ajudava o seu filho? O seu neto? Por que você acabou fazendo isso? Entrei por causa do vício, né? Conheci essa droga e fiz essa cagada ontem. Essa burrada na minha vida. Você tem 27 anos, né? Tem família? Tem família, tem filho. Filha de 8 meses. Novinho, hein? Isso. No local foram encontrados DVDs, aparelhos de som, capacetes, micro-ondas, um televisor, ferro elétrico, compressor, caixas de ferramentas e até um pé de cabra. Quem identificar eventualmente através da reportagem, basta comparecer aqui na quarta delegacia mediante apresentação de nota, uma nota fiscal ou algum documento que realmente possa aprovar a propriedade e ele retira imediatamente esse material. A boca de fumo funcionava nesta rua, no Jardim Itamaracá. Se para a polícia foi uma surpresa prender uma idosa vendendo drogas, para a vizinhança a notícia não foi nenhuma novidade. Os moradores não querem gravar entrevista com medo de represália. Mas ao que nos foi informado, parece que a concorrência neste ramo aqui é grande. E mesmo com a prisão da dona Hermelinda e do neto dela, o tráfico continua. Fala a verdade, deu dó a ver a vozinha chorando ali, ela não quis nem falar. Mas gente, para que que se mete com narcotráfico, com coisa errada? Dá nisso, cadeia, não tem jeito.